Música 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 É louça pra cavalar. Tinha uma preta no meio do povo, oito da Rússia eu falei assim. Vem aprovar a marcha do totinho, mas eu falo o nome do seu. O amorinho fazia ela, eu vi uma rosa lá do seu jardim. Vem pra casa, meu totinho, mas uma história que chega no fim. Essa história jamais chegará ao fim. Por quê? Porque o cavalo voltou. Deu um coice no dono, matou o corpo de gordo. Mais um Brasil, o que é o seu galeto? Simbora! Tinha uma preta na frente do povo, deixei a rédea rastando o capim. Tava o estômago do direito, ficou passando o louco em torno de mim. Tinha uma preta no meio do povo, oito da Rússia eu falei assim. Vem aprovar a marcha do totinho, mas eu falo o nome do seu. Tava o louco, mas tem meia hora, eu vi uma rosa lá do seu jardim. Vem pra casa, meu totinho, mas uma história que chega no fim. Tava o louco.